Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Um avião da Força Aérea Brasileira vai ajudar a combater o incêndio que atinge há uma semana o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Quem tem os detalhes é a repórter Mara Kenupi. Olá, Mara, boa tarde. Olá, Thaisa, boa tarde para você, boa tarde a todos também. Olha, Thaisa, é isso mesmo. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, determinou que a Força Aérea Brasileira apoie o combate ao incêndio que consome a vegetação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás. Em nota, o Ministério da Defesa informou que um avião Hércules C-130, equipado com tanque de água, vai ser empregado no combate ao fogo. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, desde o dia 17 de outubro, o fogo já consumiu 35 mil hectares, o que equivale a quase 15% do Parque da Chapada dos Veadeiros. A operação de combate às chamas é coordenada pelo Instituto Chico Mendes. Mais de 200 brigadistas e voluntários, além de helicópteros e aviões, ajudam a controlar o fogo. Ontem, nesta segunda-feira, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer demonstrou preocupação e falou sobre o apoio do governo para controlar o incêndio que atinge aí o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é considerado, que faz parte de uma unidade de conservação e é considerado patrimônio natural da humanidade pela Unesco. Volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. Microempreendedores individuais que não pagaram nenhuma guia mensal referente aos anos de 2015, 2016 e 2017 e não entregaram nenhuma declaração anual referente a 2015 e 2016 estão com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica suspenso por 30 dias. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, esses microempreendedores devem regularizar a situação até o dia 22 de novembro. Caso contrário, poderá ocorrer o cancelamento definitivo do CNPJ. Para regularizar a situação, o microempreendedor individual pode solicitar no portal do empreendedor o parcelamento das dívidas em até 60 meses. 100 novos equipamentos para radioterapia em todo o país. O Ministério da Saúde está aumentando os investimentos nos exames para o diagnóstico de câncer de mama. A iniciativa busca melhorar o tratamento e dar mais qualidade de vida às pacientes. Grátia tem na parede da sala as fotos dos últimos 10 meses, desde que recebeu a notícia de que estava com câncer de mama. Nos registros, visitas de amigos que levaram solidariedade à brasiliense de 49 anos. Ela está fazendo todo o tratamento no Sistema Único de Saúde. Eu comecei já a químio e aí já comecei a fazer todo de 21 em 21 dias e foi todo pelo SUS mesmo. O hospital onde eu faço, todo mundo muito prestativo, fui bem acolhida, muito bom. O particular é muito caro, né? E aí eu não tinha conseguido se não fosse de fato o SUS. Em grande parte dos casos, o câncer de mama pode ser detectado bem no início, aumentando as chances de tratamento e de cura. Para incentivar a realização de exames que auxiliam nesse diagnóstico, o Ministério da Saúde reajustou os valores repassados para procedimentos como a biópsia e a punção. Em média, o reajuste foi de 100%. Com isso, a expectativa é que triplique o número de procedimentos que são feitos para a identificação do tumor. Nós decidimos fazer esse reajuste para as ações de biópsia e de confirmação de suspeitas que são levantadas na mamografia ou no autoexame para dar mais acesso às mulheres a uma resolutividade das suspeitas que existem sobre casos de câncer de mama. Em 2016, foram feitos mais de 69 mil exames auxiliares no diagnóstico do câncer de mama no Sistema Único de Saúde. A expectativa é que em 2017 esse número ultrapasse os 200 mil. O Instituto Nacional do Câncer estima que quase 60 mil mulheres vão ter câncer de mama este ano. A obesidade e o sedentarismo são apontados como fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Mais de 50% das mulheres estão com excesso de peso e quase 20% estão obesas. Em seis anos, o número de mamografias pelo SUS aumentou 35%. A maior parte é feita em mulheres na faixa de 50 a 69 anos de idade. Atualmente, são destinados 4 bilhões de reais por ano para o tratamento de câncer no SUS. Como parte da política de atenção aos pacientes com câncer, o Ministério da Saúde está distribuindo 100 novos equipamentos para radioterapia em todo o país. Nós temos uma média recomendada pela OMS de um equipamento para cada 500 mil habitantes. Estamos tentando alcançar essa média implantando novos serviços, apoiando entidades filantrópicas que têm o interesse em implantar o serviço e através da fabricação no Brasil dos equipamentos, o que vai permitir uma manutenção em reais, horas técnico em reais e, portanto, um custo muito menor de permanência de serviços ativos para atendimento à população. Impulsionar e facilitar o comércio entre o Brasil e os países árabes. Esse é o objetivo de um encontro promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui em Brasília. Buscar investimentos para levar produtos nacionais ao exterior. Esse empresário quer vender pirarucu em todo o mundo. É uma carne bastante delicada, branca, sem espinha, com sabor bastante interessante. Então a gente acha que tem um nicho de mercado no mundo para esse tipo de produto. Celeiro de grandes oportunidades de negócios, o setor do agronegócio quer atrair cada vez mais investidores. Para isso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Embaixada dos Emirados Árabes no Brasil promoveram uma rodada de negócios entre empresários brasileiros e investidores árabes. Eles querem conhecer em loco esse potencial com vistas a investir em empresas brasileiras e poder ter a garantia do fornecimento dos alimentos e insumos que eles precisam para as suas indústrias. O agronegócio brasileiro é responsável por quase 7% de todo o mercado brasileiro no exterior, que movimenta mais de um trilhão de dólares. O setor tem tecnologia e capacidade para crescer na comunidade árabe. Somente em 2016, o Brasil exportou para os Emirados Árabes Unidos mais de 2 bilhões de dólares e importou menos de 400 milhões de dólares, com saldo positivo de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de dólares para o Brasil. Vocês têm a melhor tecnologia na agricultura, a melhor terra e um grande conhecimento adquirido ao longo dos anos que faz do Brasil um dos melhores países para investimentos em agricultura. Na primeira rodada de negociações, os empresários brasileiros apresentaram produtos alimentícios com qualidade para competir no mercado internacional. Os investidores árabes têm interesse especial pelas frutas brasileiras, produtos orgânicos, carnes, arroz, milho e também energia alternativa. Os dois lados estão interessados em negócios lucrativos. Muito importante a gente abrir pontes, portas para poder conhecer o investidor externo, para trazer capital para a gente aumentar a nossa produção e aí poder exportar. Por isso que é importante a gente conhecer o nosso produto junto a esses investidores e eles verem a oportunidade que tem no Brasil com plantas industriais modernas prontas para poder ampliar e poder abastecer o mundo. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.